Pô, vamos tirar um mês de férias, 40 dias, tiramos nada, já foi de um pro outro de novo, aí agora, não, vamos tirar uns 15 dias, mas na verdade a gente já tem até enredo já, entendeu? E fica esse negócio na cabeça aí. Como é que eu já tenho enredo? Qual que é? Qual que é? Vai falar? Não, pera um pouquinho, pera aí, qual que é? Pode falar, Jair? Acho que pode, porra. Não, pera aí, se a gente tá aqui há 35 minutos encerrando o carnaval de 2019... Entendeu? Sabe por que a gente não encerrou o carnaval de 2019 ainda? A culpa é sua. É sua culpa, sabe por que, Sr. Paulo? A gente tava preso no carnaval. Não, pera um pouquinho, agora eu vou falar, porque é o seguinte, meu carnaval de 2019, Paulinho, não foi encerrado ainda por causa disso, então já que o senhor tá aqui na Sasp, encerrando o carnaval de 2019, o senhor já fala de 2021. Por favor. Enredo da Mancha Verde, carnaval 2021, em primeira mão pra Sasp, 2021, em primeira mão pra Sasp, vai lá. Pode ter alguma alteração de nome, mais ou menos, mas vamos lá, vai ser Planeta Água. Planeta Água, Mancha Verde, carnaval 2001, em primeira mão. E é em cima da música do Guilherme mesmo, totalmente em cima da música do Guilherme. Planeta Água. Planeta Água. Obrigado.